Na fogueira, errou o Messier, pode ser um bom momento para o Nacional, bola tocada dentro da grande área, olha a chance, bateu para o Gombareiro, a sobra, na trave, a bola toca na trave, Orué finaliza, num vacilo incrível do experiente Messier. O Melgareiro consegue o domínio, tenta o giro, estica a perna, Melgareiro toca atrás, o chute de fora, dando um susto no Torrico, bateu bonito o Torales, chutaço de Torales, veja mais uma vez. A pequena área buscava ali o Seto, está valendo o lance, tenta uma pressão o São Lourenço, o Sandro dá pênalti, bola no braço, pênalti para o São Lourenço, o Coronel vai à loucura, pênalti para o São Lourenço, marca Sandro Merahite, ele sinaliza que o jogador do time Paraguai levantou o braço, o Coronel de Goça vem para a cobrança do pênalti, bateu, gol! É do São Lourenço, o Ortigosa batendo pênalti, com muita categoria, chega a vantagem aqui na Argentina com o Ortigosa, Roger Flores, pênalti bem batido. Olha como ele vem reto para a bola. Olha a cobrança, escanteio para o São Lourenço, bola vem, na entrada do pequena área, o chute por cima, a Gentilete perdeu, o torcedor leva as mãos ao boné. Leva as mãos à cabeça, tiro de meta para Dom, veja mais uma vez, mas olha aí a torcedora. Cobrança de escanteio na primeira trave, sobra do São Lourenço na entrada da grande área, o chute por do Vidalba. Bate o Ribeiros, faz o cruzamento na entrada da pequena área, a torreira. Tentativa para o Barreiro, a bola chega nele, Barreiro ajeitou, bateu para o gol, perdeu! Subiu demais! Barreiro, com uma chance clara, e teve desvio, tem escanteio. Para o Verón, está no mano a mano o Verón. Encarou a marcação, passou bonito o Verón, cara a cara, foi travado na hora do chute. Jogadaça do Verón. Jogadaça do Verón e do São Lourenço. Você vê que você não precisa de um jogador que carregue essa bola o tempo inteiro. Desculpa! E aí